Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um currículo com ou sem foto. Como vocês podem ver aqui, nosso currículo já pronto, já feito. Então vamos lá. Para fazer esse currículo, nós vamos usar o programa Microsoft Office Word. Eu não vou ensinar como instalar esse programa. Se você joga no Google aí e digita esse nome aqui, Microsoft Office Word e baixem esse programa. De preferência, baixem a versão 2007, que é a versão que eu estou usando, beleza? Então, beleza. Baixou o programa, instalou o programa, você vem aqui na descrição do vídeo e baixa o arquivo que eu vou deixar na descrição. Baixou o arquivo, abre o arquivo. Você vai se deparar com essa tela, certo? Então, beleza. Se você quiser botar uma foto nesse currículo, igual está aqui, você faz o seguinte, faz o que eu vou ensinar agora. Caso você não queira botar foto, você pula essa parte que eu vou ensinar, certo? Então, vamos lá. Clique em aqui. Antes de clicar aqui, você tira uma foto. Pode ser no próprio celular, não precisa ser 3x4. Tira uma foto de preferência com fundo branco. Ou pode ser de outra cor o fundo da foto, mas tem que ser uma foto com o fundo de uma cor. Não tira a foto atrás de, por exemplo, atrás de pontos turísticos, essas coisas, não. E a foto também, você tem que estar sério na foto. Você não pode estar rindo e nem fazendo pose. Tem que ser tipo uma foto 3x4. Do pescoço para cima, pescoço não, do peito, para cima e tal. Enfim, que ele tirou a foto. Beleza. Tirou a foto, salvou no computador. Você clica aqui. Clica em imagem. Busque a foto onde você salvou. Esse daqui da foto não sou eu, tá? É o Jack Chan. Então, você vai perceber que a foto vai estar muito grande. Para resolver isso, você clica aqui nessa bolinha. Segura. Com o botão esquerdo do mouse. E vem arrastando assim, para diminuir. Deixou de um tamanho bom? Beleza. Percebam que ela está aqui no meio, de forma desorganizada. Para resolver isso, dê um clique em cima dela, ou dois cliques. E clique aqui em formatar. Quebra automática de texto. Você clica aqui. Quadrado. Você clica aqui. Segura. A foto. E arrasta. Beleza. Então, a parte da foto já foi resolvida. Agora, dados pessoais. Você vai preencher aqui. Do jeito que está pedindo o nome. Você bota o seu nome completo, com letras maiúsculas. Se ficar assim, muito escuro. Você sublinha tudo. E desmarca isso aqui. Esse N. Está vendo? Tem que ficar desse jeito. Estado civil. Se você for casado, você bota que é casado. Enfim. Estava desorganizado ali. Bom, sexo. Resfriado masculino. Data de nascimento. Eu não sei a data de nascimento dele. Eu vou colocar qualquer coisa aqui. Beleza. Escolaridade. Aqui é o seguinte. Se você... Aqui, pessoal. Deixa eu falar para vocês. Aqui tem que ter dois espaços. Estão vendo que só tem um espaço. Dá mais um espaço. Está vendo? Quando você dá um espaço, fica verde igual está aqui. Olha só. Vou tirar aqui e vai ficar verde. Olha lá, viu? Aqui também não está verde. Eu vou colocar aqui. Vou dar um espaço. Ficou verde. Aqui também já está verde. Beleza. Escolaridade. Você coloca... A sua escolaridade. Vamos supor que você não concluiu o ensino fundamental. Você coloca aqui. Ensino fundamental. Incompleto. Desse jeito. Se for de sua vontade, você pode colocar até qual série você estudou. Vamos supor que você estudou até a sétima série e desistiu. Você abre um parêntese aqui. Coloca... Até... Até... A... Sétima... Série. Desse jeito. Estão vendo? Caso não queira colocar isso. Sem problema. Aí, no caso. Se você... Concluiu o ensino fundamental. Você coloca... Ensino fundamental... Completo. O mesmo vale para o ensino médio. Enfim, se você concluiu o ensino médio, coloque ensino médio completo. Se não concluiu, ensino médio incompleto. Beleza. Então, aqui está tudo certo. É endereço. Eu vou colocar aqui um endereço qualquer. Vou pegar aqui um endereço para adiantar, que já está aqui feito. Para não precisar ficar escrevendo aqui e tal. Coloque o endereço nesse jeito. Rua. Tal, tal, tal. Número tal. Bairro tal. Cidade tal. E estado aqui. Aqui. É telefone para contato. Se você tiver um telefone fixo. Você coloca aqui. Caso não tenha, mas tenha um amigo ou um parente que tenha esse telefone. Você avisa a pessoa que vai colocar o telefone dela. Pede para ela se ligar. Avisa ela que se ligarem para ela. Para ela deixar, para ela anotar o recado. Pedir para a pessoa deixar um recado. Ela anota o recado e te passa depois. Então, você coloca aqui o número seu, da pessoa, enfim. Fixo, né? Vou colocar aqui qualquer número. Estou colocando qualquer número porque isso aqui é só para demonstrar, certo? No seu caso, você coloca o número verdadeiro. Aqui, se ficar muito escuro, você novamente desmarca. Estão vendo? Para desmarcar, sublinha tudo. Aperta o botão direito do mouse. Que vai aparecer as opções. Aí é só você clicar aqui. Mas eu já cliquei, então não preciso clicar de novo. Beleza. Aí eu botei aqui, ó. WhatsApp celular. Isso significa que esse número de celular, além de ser o número de contato, de telefone, ele também tem WhatsApp nele. Se você tiver um número que tem WhatsApp, coloca aqui. Porque quanto mais contato você tiver, melhor. WhatsApp, telefone, fixe, e-mail, enfim. Tudo que você tiver de contato, você coloca. Então, aqui eu vou colocar um número qualquer. Não esqueçam do nome dígito. Tem que colocar o 9 na frente. Ficou muito escuro. Estão vendo? Então, eu venho aqui. Sublinho tudo. Aperto o botão direito. Desmarco. Olha lá como é que ficou. E-mail. Aqui, se não tiver assim, desse jeito, escuro. Você sublinha. Botão direito. E marca aqui. Você coloca o seu e-mail. Se você tiver e-mail. Se não tiver, você apaga. Está vendo esse traço? Apaga daqui para cá. Está vendo? Apaga tudo. E deixa só o número de celular. Voltando para o número de celular. Aqui, eu coloquei a operadora. Aqui eu coloquei a operadora. Vivo. Mas se o seu for TIM, você muda aqui. Sublinha tudo e coloca TIM. Maiúsculo. Se o seu for claro, coloquem aqui. Estão vendo? Claro. Enfim. Beleza. Então, a parte dos dados pessoais já foi completa. Então, a gente vem aqui. É experiência profissional. Estão vendo aqui? Eu coloquei. Exemplo de empresa. Coca-Cola LTDA. Então, você escreve aqui. Coca-Cola LTDA. Não. Perdão. Você escreve aqui o nome da sua empresa. Entendeu? Aí, você coloca a função. Que você tinha nessa empresa. Aí, você coloca o tempo que você ficou. Coloca aí. Olhe na sua carteira de trabalho. Some quantos meses você ficou. Certo? Aí, você coloca aqui. Tantos meses. Aí, você coloca entre parênteses. Quanto daria esses meses? Vamos supor que você ficou cinco anos e dois meses. Coloca cinco anos. Beleza? Na empresa de baixo. Mesmo esquema da empresa de cima. Nome da empresa. Caso aconteça isso aí que aconteceu comigo aí, ó. Que já aconteceu algumas vezes. Quer ver? É só você apertar. Ó, tá vendo? O botão de apagar. Apertou, lá volta. Beleza. Aí, no caso da função, a mesma coisa. Aquele esquema. Estão vendo? Sempre maiúsculo. Esse daqui, entre parênteses, pode colocar de boa sem ser maiúsculo. Pode colocar com letra normal. De boa. Beleza. Aqui na profissão. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu explicar algumas coisas. É sempre bom você colocar as últimas empresas que você trabalhou. É... E também é bom você colocar as empresas que você mais teve tempo de casa. Vamos supor que você ficou aí, é... Teve uma empresa. Vamos supor que você tenha três assinaturas na carteira. Uma com cinco anos. Outra com quatro anos. E outra com um ano de empresa. Você coloca a de quatro e cinco anos de tempo de casa. Entendeu? Que quanto mais tempo de casa você tiver numa empresa, melhor. Porque o recrutador... Recrutador... Ele vai sentir firmeza. Ele vai ver na tua carteira. Vai ver no teu currículo. Que você... É uma pessoa que fica muito tempo na... Na empresa. Você não é daqueles que fica pulando de galho em galho a todo momento. Beleza. Você sempre coloca aqui entre parênteses. Coloca a sua função. Né? Aqui atendente. E atendente com experiência em informática. Vamos supor que você aí é um... Um... Um iniciante no caso. Um ajudante. Vamos supor que você é um ajudante. Mesmo você sendo um ajudante. Você pode colocar que tem experiência em alguma coisa aqui, ó. Ah, eu sou um ajudante e tenho experiência em... Em solda. Aí... Vamos supor que tu é um auxiliar de serviços gerais aqui. Ah, eu sou um auxiliar de serviços gerais e tenho experiência em... Em... Não sei. Alguma coisa aí. Inventa alguma... Inventa não. Inventa não. Fala o certo. Falei inventa porque eu tô aqui nessa de colocar qualquer coisa aqui. Mas você coloca o certo. Coloca aí o que você tem experiência. No que você tiver experiência, você coloca. Seja sempre breve. Não coloca muita coisa aqui, não. Não enche de coisa, não. Porque... O espaço é curto. Beleza? Preencheu tudo aqui e tal. Olha como é que tá ficando o currículo. Aqui embaixo... Eu deixei uma frase pronta. Tão vendo que... A parte de cima foi pra parte de baixo aqui. Porque... O espaço da... Do... Do documento ultrapassou o limite. Pra resolver... Marca isso aqui, ó. Sublinha tudo. Botão direito. Vem aqui, ó. Diminui pra... Doze. Tão vendo que voltou tudo numa folha só. Beleza. Então tá aqui, ó. Uma frase pré... Definida. Que você pode deixar. Olha aí, ler. Veja se lhe agrada. Caso você queira mudar. Você apaga isso aqui. E coloca... Observação. Tchau. 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 Estão vendo aqui, você coloca alguma coisa que você se especializou, que você sabe fazer Pode colocar muita coisa aqui, até encher esse espaço, está vendo? Quatro linhas você pode colocar aqui Uma, duas, três, quatro Passou de quatro, já cai outra folha Então você pode colocar o que você quiser aqui Coloca aqui as experiências que você já teve em seu currículo O que você sabe fazer também Aí no caso, olha como é que ficou o currículo Estão vendo aí O currículo com a mensagem já pronta E sem a mensagem pronta Aí você Fez o currículo certinho Clica aqui no X Clique em sim Salvar Pronto, foi salvo Você vai abrir aqui Esse aqui é outro currículo O currículo que a gente fez é esse aqui Você abre E pronto, cai no currículo já feito Que beleza Daí é só imprimir Daí é só imprimir Na hora de imprimir Se a sua foto for colorida E você quiser imprimir colorido Você tem que configurar a impressora para imprimir colorido E na hora de imprimir Você também imprime em boa qualidade Não bota aquela O modo econômico não Porque vai ficar muito feio Vai ficar tudo embaçado Para ficar assim A imagem nítida Tem que ser Na alta qualidade Ou na qualidade média Então falou É isso aí